Eu fiz esse robô usando papel, palito de picolé e outros materiais. Agora imagina se tivesse uma máquina que ajudasse a facilitar todo o processo de construção das peças. Hoje eu trago uma super novidade para vocês, a Acmer P1S Pro de 6W. Ela é uma gravadora a laser que grava e corta MDF até 3mm. Pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai testar essa máquina aqui da Acmer, uma das máquinas mais baratas do mercado e também com uma qualidade impressionante. E te possibilita gravar, cortar MDF também e fazer vários projetos muito bacanas e também até faturar um dinheiro extra com tudo que você pode gravar com ela ou até mesmo criar seus próprios projetos. No final do vídeo a gente vai testar, ver o que ela faz e eu também vou dar a minha opinião sincera sobre o que eu achei dessa máquina. Então vem comigo, me acompanha nesse vídeo para a gente ver todo o processo de unboxing, montagem e também fazer os testes da máquina. Aqui está a caixa dela, vou estar abrindo para a gente ver o que vem dentro para a gente poder estar fazendo a montagem dessa máquina. Está fazendo a abertura da caixa. Logo de cara aqui, veio o manual para estar fazendo a montagem da máquina. Muito bem ilustrado por sinal. Aqui tem todo o acompanhamento para estar fazendo. Duas plaquinhas aqui de MDF para a gente poder fazer algum teste de gravação para estar podendo testar a máquina. Essa proteção aqui. Aqui temos o carregador, a tomada da máquina. Tem umas ferramentas. As ferramentas aqui, parafusos para montagem e fixação. Um cabo USB. Aqui é a placa da máquina. Aqui é onde tudo funciona. Botão de ligar aqui. E o cabo aqui que vai ser ligado, provavelmente ali nos motores. Aqui a gente tem um motor. Motor de passo. Ela está aí movimentando os eixos da máquina. E aqui, a gente tem o laser da máquina. Essa parte aqui, ela tem um imã, então ela é facilmente colocada aqui. Olha só o acabamento dessa peça. Olha que bonito ficou esse preto com esse laranja aqui. Muito bem acabado. Muito legal mesmo. Aqui a gente tem os óculos de proteção. Toda vez que você estiver perto dela ou ela estiver funcionando, você tem que usar isso. Para proteger os olhos aí do laser. Então aqui a gente tem um dos eixos da máquina. Olha só que legal. É um alumínio muito bem construído. Uma peça muito bem acabada. Mais uma parte aqui. Eu vou tirando essas partes aqui. Vamos organizar. Para a gente ver todas as peças que vêm. Para poder estar fazendo a montagem. Então aqui temos todas as peças separadas. Tudo que vem na caixa já está aqui na mesa. Pessoal, nesse pacotinho aqui de ferramentas, vem um cartão de memória. Eu abri ele e lá dentro você encontra um vídeo explicando como que vai montar a máquina. Além de dois programas para você estar instalando no computador. Que são os softwares que a gente vai usar para estar operando a máquina. E aí Tchau, tchau. 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 E essa é a Acme P16 Pro montada. Eu achei relativamente simples a montagem, apesar de ser muita peça, não é muito difícil montar, principalmente porque eu segui o vídeo aqui e foi bem tranquilo de montar. Agora a gente vai estar fazendo a ligação dos cabos aqui e fazer o nosso primeiro teste de gravação aqui com a nossa máquina. E aqui vamos encaixar o cabo USB, a tomada, nesse outro pino aqui e conectar a máquina via USB. Nesse botão a gente já pode ligar a máquina. Ela vai fazer um barulho, o computador já vai reconhecer que tem alguma coisa ali na porta USB. Pessoal, depois que estiver tudo ligado, você pode ir lá no cartão de memória que vem junto com a máquina e instalar um dos softwares disponíveis lá para você estar operando a máquina. Aqui eu instalei o Lightburn, vou estar mostrando para vocês como que funciona. Mas você encontra todo o vídeo lá ensinando como você adiciona a máquina, como você opera, algum tutorial sobre esse software. Lá tem tudo o que você precisa para estar fazendo isso. E você também consegue estar controlando pelo seu celular. Então você pode baixar um app, pode ser por exemplo o MKS Laser, para você estar comunicando com a máquina e mandando alguns tipos de arquivos direto para fazer a gravação via celular. Então isso é muito legal também. Aqui eu estou dentro do programa, eu já adicionei a minha máquina aqui, vou estar ligando ela aqui para vocês verem como que funciona. Depois de ligado, o computador vai reconhecer. Então olha aqui, eu vou escolher a porta USB no qual está conectado. Aqui eu já adicionei a máquina, é tudo muito simples, você encontra um tutorial explicando um vídeo lá no cartão de memória mesmo. E também vários vídeos na internet que te ensinam a fazer essa ligação. Eu vou pegar uma imagem direto lá do cartão de memória. Então ele suporta vários formatos, inclusive JPG, PNG, GIF, dá para você estar gravando também essas imagens. Eu vou selecionar uma aqui, pode ser esse gatinho aqui, vou abrir. E aqui eu tenho algumas ferramentas também, já na imagem, para estar alterando o tamanho que eu quero e também a posição que ela vai gravar. Eu vou diminuir mais um pouco aqui, vamos pegar a nossa placa, colocar ela na posição e agora eu preciso ajustar a altura do laser. Para isso eu vou usar o gabarito, vou tirar essa parte aqui de acrílico, vou girar aqui para estar soltando aqui o laser, colocar a peça em cima e apoiar ela aqui em cima. Com isso eu vou ter a altura ideal de gravação e eu vou apertar aqui, podendo tirar aí a peça. E agora colocar novamente a proteção de acrílico. Ela tem um ímã, então é bem fácil, é só encaixar aqui. A gente vem aqui no Lightburn, você vai clicar em quadro e quando você fizer isso, ela vai te dar um parâmetro de onde vai ser gravada a sua imagem. E com isso ela vai te indicar onde vai ser gravada a sua imagem. Você pode ajustar aqui a peça para ficar no cantinho, por exemplo, e vamos iniciar o processo. Antes de gravar, vamos colocar os nossos óculos de proteção e agora é só começar. Aqui já acabou, levou cerca de 10 minutos e olha o resultado que legal, muito bem construído, muito nítido e dá ainda para ficar mais legal, dá para ficar mais demarcado. Se você ajustar as configurações, você consegue aí também muito mais nitidez na qualidade da imagem e também a velocidade na qual ela vai imprimir. Vou selecionar outra foto aqui para a gente estar fazendo, então vamos lá. Eu vou pegar essa aqui do leão, vou adicionar ela e vou colocar aqui um perímetro ao redor dela, porque eu vou fazer o corte dela junto com a gravação. Pessoal, como eu vou fazer corte aqui, eu não posso fazer direto na minha mesa, então eu tenho que colocar alguma coisa embaixo para estar fazendo essa proteção aqui. Então eu vou subir um pouco aqui o laser, vou colocar essas duas tábuas embaixo para proteger, posicionar o nosso material. Olha aqui, ele finalizou, vou mostrar aqui para vocês. Olha que legal que ficou essa gravação, muito bem feita. Aqui atrás, ele cortou, só falhou aqui, mas eu diminui um pouco da potência do laser para 80%. Se ele estivesse em 100%, teria cortado em apenas uma passada. Aqui foi bem tranquilo de destacar. Olha só como que ficou essa peça. Aqui eu adicionei a logo dos Transformers, né? Vamos fazer mais essa gravação aqui para a gente ver. Então vamos lá, dá um início aqui. Olha que legal. E dá até para fazer um recorte ao redor, fazer até um chaveirinho aqui com essa peça. Olha só aqui como ficou. Aqui já soltou bem mais tranquilo, aumentei um pouco a potência do laser. Ficou muito legal, dá para fazer muita coisa bacana. Olha só que interessante o funcionamento dessas máquinas. Então como eu disse para vocês, foi uma novidade que eu trouxe aqui no canal, pois eu nunca tinha tido contato com uma máquina dessas. E assim, foi bem tranquilo de usar. Mesmo se você não tiver experiência nenhuma com esse tipo de máquina, através do material que eles te fornecem, você consegue aí já fazer suas primeiras gravações, cortes, fazer várias coisas legais e, claro, ir aprendendo para aperfeiçoar cada vez mais. Outro ponto positivo é o preço dessa máquina. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem, mas ela custa muito barato pelo que ela oferece. Então é uma ótima escolha, principalmente para quem está começando como eu. Outra coisa também, além do MDF, ela grava em papel, ela grava em metal, alumínio e vários outros materiais. E você também pode explorar esse lado aí, né? A gente não precisa ficar totalmente só preso no MDF. Dá para fazer muita coisa legal também com outros materiais. Tem vários projetos legais para você baixar, como por exemplo no Curtos 3D, no Maker World. E você pode ir lá e baixar gratuitamente e já imprimir e montar e fica show de bola. Eu vou postando mais conteúdo também lá no meu Instagram. Se você não me segue, é só me seguir lá, arroba drcarrosdepapel, que você vai estar acompanhando mais conteúdo dessa máquina. E está por dentro aí também dos novos vídeos aqui do canal. Então muito obrigado se você me assistiu até aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E a gente volta em breve com novos vídeos para vocês.